Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando Deathmatch novamente no canal e volto aqui Quem foi que me atacou? Acho que foi aquele tiranossário que me atacou, agora é no início Vamos começar aqui então a matança no Deathmatch Aqui, no The Isle Eu acabei de tomar dano ali por causa dos 20% Deixa eu me afastar aqui, eu preciso do Teresina para me ajudar Teresina 2, capa-me Caraca, eu sou o menor aqui Mandei amizade aqui para ele Agora é minha Esquizla Ih, eles estão se atacando lá, vamos ajudar, vamos cair do meio Vamos cair do meio da galera O que a gente pode pegar? Podemos pegar aqui, de repente Um Diganotossauro, não, T-Rex Vamos pegar o T-Rex O Old não Pode ser o novo, né? O novo é o mais legal, o mais bonito Aí ó, pronto Vamos para cima agora Aqui um body Fizemos o body correr ali nos 20% Caraca, o montinho que deu aqui ó Caraca, olha aqui o montinho, véi Eita, nossa Caí no meio aqui ó Dá um gritão aqui na vitória Eita, o que tu quer aqui, T-Rex T-Rex atacando ali ó Ei, aqui era meu local de caça Oh, o cara está vindo O que é isso? Aí ó, ele está atacando o outro ali Ele está atacando todo mundo na real Olha lá, quebrei a perna dele, agora ele vai ver Vamos pegar outro aqui então Vamos pegar o Terezino agora Voltar para pegar aqui o Tereza Daí a gente vai para cima Vamos lá então Deixa eu ver cadê eles Estão ali ó Estão com a perna quebrada ainda? Tá Eita, Terezino contra Terezino ali Ah, então vem Aí ó, deitei Cheguei e eliminei Olha o montinho Olha o montinho aqui Caraca, deixa eu dar um grito Claro né, vitória Grito de vitória Opa, carnotauro aqui Nem viu Toma, deitou Não deitou? Qual é o carnotauro? Vamos pegar Aí ó, alcancei Olha a velocidade Ele é filhote, então ele é mais lento Morri Aí ó, já era Aqui a gente vai caçar Aqui ó Toma Morri Caçado Vamos para a próxima Vamos eliminar todo mundo Já eliminamos os dois Será que a gente consegue fazer uma fileirinha? Aqui a gente pode eliminar aquele ali Aquele halo ali Opa, calma T-Rex Dá uma volta Aqui ó E o nome é J.O.K.S.E. OUTA Raptor aqui Vamos ver se a gente consegue encontrar um trike De repente a gente salta em cima do trike Ah não Quem fazer isso é o UTA Vamos correr Oh, oh, não, não Não O que é isso? O que é isso? O que é o UTA? Ah não Já chega Vou pegar o que eu não queria Vamos ver Aqui ó, esse aqui ó Vamos lá Triceratops Vamos ajudar os herbívoros Obviamente Tem um cara atrás de mim? Não Agora saber quem que era o tiranossauro que me atacou Vai ser tenso Ah não Pra que isso? Pra que fazer isso? Nem ir aí pra cima de ti Me deu um ataque Eu acho que é aquele tiranossauro ali Foi Ah, ele tá indo lá Não vamos deixar Corre, corre Eu acho que a gente consegue alcançar e eliminar ele antes dele cair Aí ó Ele até deitou Já aceitou Ó o Kairno me seguindo aqui Aí ó Toma 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 Aqui ó Toma Ele quebrou a perna também? Toma Nossa, chegou a tirar o tiranossauro e eliminar nós dois Ah velho Como isso é possível? Como? Ai, ai, ai Vou ter que pegar o Teresina de novo Velocidade Mais Ataque O problema é que o Teresina ele não Tipo Não tem sangramento Então É só bater e torcer pra eliminar ele Mas parece que foi eliminado já lá o tiranossauro A gente tá tendo uma guerra ó Tá, nossa Eita Sobe aqui Não quer subir Vou por aqui no meio ó Ei, já tomei um tapa o Teresina aqui Pô, peraí, peraí, peraí Aqui ó Toma Aí ó Eliminei Eliminei dois Outraque, outraque Aí, o Teresina vai ficar sem estamina Ele tá sem estamina na verdade Fazer a volta e tentar pegar ele Aí ó O Teresina já deu uns tapas né Aí, eliminado Vamos pegar o Jiga Vamos pegar o Ó, eliminado o Jiga Ah, o Jiga tá me seguindo Toma, Alberto Toma, Alberto Aí Não Caraca Fez um montinho de dinossauro agora ali Deixa eu pegar outro Deixa eu ver Austro-Raptor Daí a gente salta em cima do Teresina Ou aqui ó Aí ó Uou Toma essa Vou morder, vou morder Aí ó Tem que cuidar porque Pode acabar a nossa estamina Daí a gente acaba caindo né Tem isso Ou alguém pode chutar a gente também Beleza, deixa eu pular ali ó Opa Aqui Toma Eu acho que eu vou eliminar ele Eu acho que eu vou eliminar Não, tá chegando todo mundo Nossa Pra que fazer isso Tá, beleza então Vamos pegar outro agora Deixa eu ver qual Dilofossauro Dilofossauro então Oita Nós temos aqui dentro de um Shunt Você que elimina esse Shunt? Toma Opa Consegui desviar Ah, nossa Eu pisei nos 20% Quase que eu morri E esse Trike aqui Eita Tá nervoso o Trike Deixa eu morder Oh, achou o Giga O Giga, o Giga Morte, morte Nossa Senhora Nossa Tá, vamos pegar outro então Vamos lá Acho que faz tempo Que eu não pego o Diabo do Ceratops Aqui no Deathmatch Mas não tem problema Tem um cara me seguindo Toma Toma Mandei só no meio dele Toma De novo Toma Toma De novo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Só porque eu sou menor que tu O giro aqui do Diabo É muito bom Nossa Agora me diz Por que Por que Não sei Olha o filhotinho Odeio o Cardo Sai daqui O Cardo que me eliminou Estou tomando o Trike Estou tomando o Trike Perto do nosso Perto do nosso aqui Marquei Vamos pegar o Terezino Porque o Terezino É bom pra eliminar Esses Strikes O Terezino É rápido E tem bastante dano Tem bem O girinho é bom dele Bota ele No meio da batalha Lá 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 Ele foi eliminado O nosso objetivo Já foi concluído O que eu posso pegar Sucumimos Vamos lá Sucumimos o filhote Ainda Ai caraca Olha o Trike Olha o Trike Passa do meio aqui Do Spino Passa do lado Não Vou passar do lado dele Que ele vai querer me atacar Vamos correr pra lá Galera Vamos correr Olha que filhotinho Mandar amizade aqui Vai mandar amizade também Ah não me ataca Por favor Ah Nossa Nossa Não Ninguém poupa ninguém Ah não Beleza então Beleza então Não Tranquilo Já sabemos né galera Quando Olha ele tá fugindo lá ainda Quando a gente apanha A gente resolve pegar aqui O Terezino Que vai acabar com tudo Vamos correr Eu vi que ele foi pra lá Bota ele Deitou lá Vamos correr pra cá Aí ele acha que eu não sou Tipo inimigo dele Nada Vamos lá De quem Agora Vem pra cima lá Vem pra cima lá Vai E aí Beleza Lembra de mim Lembra de mim Aí ó Toma essa Vingança Vingança Vamos pegar esse aqui agora Dando bobeira Toma isso Se alimente Vai Se alimenta Isso Se alimenta Se alimenta Na minha carcaça Esse grupinho aqui ó Eliminamos tudo Ó Que tiranossauro Corre 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 Aí Eu taquei até um trite Aqui no meio da batalha Toma Vem tiranossauro Tu quer vir? Então vem Então vem Toma Eu sabia que ia tomar o grande dano né Ó Não quebrou minha perna Mas eu tô sem estamina Ah Toma Ah agora quebrou minha perna Toma Ah Chegou o outro do nada Mas bom galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Não se esqueça aí De ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E também não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Eu, Facebook E o Instagram Que se localizam Na descrição Então Até mais E tchau Fui